Música Seus olhos são espelhos d'água Brilhando você para qualquer um Por onde esse amor andava Se não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se alinhar cedo com mim Que vontade de merecer Um cantinho no seu olhar Mas tem medo Seus olhos são espelhos d'água Brilhando você para qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você de jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se alinhar cedo Que vontade de merecer Um cantinho no seu olhar Mas tem medo Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se alinhar cedo Que vontade de merecer Um cantinho no seu olhar Mas tem medo Mas tem medo Mas tem medo Mas tem medo Um cantinho no seu olhar Um cantinho no seu olhar Mas tem medo